E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal Galera, estou fazendo aqui um segundo vídeo de hoje Para tirar algumas dúvidas aí dos inscritos referente à vara de pesca Galera, não é somente para você envolver a vara para o nível 3 Você precisa ter a vara certa Galera, a vara certa é essa aqui Você precisa do peso, ela 3.5, ela já vem assim Eu não sei se é a minha ou alguém pode vir com o peso diferenciado aí Queda de resistência por segundo, vai vir 15 Aí queda de resistência por segundo, titãs de 100% Galera, geralmente quando você pegar, você vai vir no nível 2 Essa aqui, vai vir só até a segunda aqui Então você, para ajudar bastante, você vai precisar subir de nível para o nível 3 Com isso, vai facilitar bastante você conseguir pegar o megalodonte Galera, tem relato de pessoas que conseguiram pegar sem essa vara Mas isso foi uma vez, só duas vezes e a pessoa passou horas e horas tentando Então não compensa muito você ficar tentando E é somente essa vara que você vai conseguir pescar ele Alguém que puder bater um print aí e comparar com a sua vara Se está parecida ou não Não adianta ser outra vara, vocês não vão conseguir Se estiver no nível 4, 5, vocês não vão conseguir capturar o megalodonte Se não tiver essas especificações E vara Com facilidade aqui, vou usar nenhum potencializador Tentar capturar ele aqui Diferença galera Bastante fácil Conseguimos capturar ele Só não foi com computação alta Porque eu ia precisar dos potencializadores Mas demonstrei que é fácil Basta só ter o equipamento certo Galera, se você não conseguir Vocês vão ter que conseguir ficar em primeiro Nas competições Mas aí as competições Já é do megalodonte Mas está tendo um megalodonte lá no Na loja grátis Quem não tem ele Vai na loja Nesse ícone diz aqui grátis Vai aparecer o megalodonte Para vocês hoje Vou entrar aqui Alguém um peixe novo Nessa conta E é isso aí galera O vídeo é só curtir Só para mostrar para vocês O equipamento certo Se alguém tiver com alguma dúvida ainda Deixa nos comentários Que eu vou tentar ajudar todo mundo Valeu Até a próxima